Música Walter Nalgestem é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSD, Partido Social Democrático. É natural de Bagé e formado em Direito pela PUC-GS. Iniciou sua trajetória política aos 30 anos, sendo candidato a vice-prefeito 4 anos depois. Foi eleito vereador da capital 3 vezes pelo PMDB, tendo presidido a Câmara Municipal. Foi secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio e secretário de Urbanismo da cidade. Concorreu a deputado federal e ficou como suplente da Câmara dos Deputados. Filiou seu PSD esse ano e assumiu o posto de presidente do partido na capital. O resumo de suas principais propostas é... Nossa cidade vem perdendo a luz. São os mesmos governantes que se revezam no poder, enquanto os mesmos problemas se arrastam durante gestões. Proponho uma Porto Alegre diferente. Precisamos avançar com novas ideias e novos gestores. Saúde, trabalho, segurança e desenvolvimento.